Música E a loronça no lorrecinem, fulano março, tinandinho rua, ruano lorrecentolo, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Ensenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o sugestor Infraestrutura BTLEP, a mutuco-coordenador BTLEP Município Covalima, monitoriza o projeto Pacote Supply Fabricated Liner Tank e o posto administrativo Forrem Município Covalima. Equipa nebeliderado, o presidente BTLEP ne, ato haré besicliu obra físico nebelau hela e a terreno. E a visita ne, presidente da Comissão Executiva BTLEP, informa ba companhia implementador CIRAC ato colabora dia com o BTLEP no autoridade e aposto administrativo Forrem, nuné projeto refere belelau ro dia. Projeto Pacote Supply Fabricated Liner Tank, se gasta o orçamento riunhito nulo ressenhida, ato slima sanulo ressenhito ro centavo sanulo, no obra ne, implementa o si companhia ASRA Unipessoal LDA. Molok Tumba Terenu equipa a soro uloco representante administrador ou de coordena serviço, con nova projeto nebe implementa hela e a posto administrativo refere.